Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Anderson Ferreira, do canal Condutor Itaon e da Imobiliária Heraldo Imóveis, a imobiliária que mais cresce aqui no litoral do Paraná. Querido, olha só, hoje eu tô aqui no Balneário Flórida, tá? Olha só, pessoal, que aconchegante esse apartamento localizado aqui no edifício Ilhas do Atlântico. Pessoal, esse condomínio aqui é um dos condomínios mais privilegiados, pra mim, na minha opinião, é o melhor condomínio que a gente tem aqui no litoral, tem uma infraestrutura fantástica, tá? Eu vou deixar aqui depois pra vocês darem uma olhada, já vou ali na sacada explicar pra vocês. Mas esse apartamento aqui, pessoal, super aconchegante, tá? Um apartamento já todo decorado, prontinho pra você utilizar. Então vão conhecer esse tour aqui, conhecer esse apartamento, que ele tá simplesmente fantástico. Então já chegando aqui, ó, tô fazendo o mesmo trajeto, você entrando aqui pela porta principal, tá, querido? Então aqui, ó, nós temos a nossa cozinha, tá? Já tá toda preparada, toda prontinha, toda decorada, pra você ver que decoração bacana que tá aqui, querido. Uma luminária também muito legal, mulher bem ponente, tem ali com taça, já tá tudo equipadinho, olha só, pessoal. Tem lavadeira, já tem tudo aqui, ó, lava-louças, já tem micro-ondas, geladeiras, bem bacana. Temos aqui a nossa área de serviço, tá? Ele é um apartamento pouco compacto, ele tem 45 metros de área útil, tá? Mas é um apartamento ideal pra você que quer vir com a tua família, você, seus filhos, tá? Já tá tudo prontinho, decorado, tá? É o ideal, um espaço aqui pra você que vem pro litoral curtir aqui pra você que quer um apartamento compacto, que você quer toda uma infraestrutura de lazer. Eu já vou explicar pra vocês, vocês vão ficar admirados da estrutura de lazer que tem esse condomínio aqui. Nós temos a nossa sala estar com a churrasqueira já na sequência, na sacada, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só, querido, que legal. Churrasqueira Carvão, que eu sempre falo aqui pra gente assar a nossa picanha. Olha aí que não pode faltar a nossa picanha. Olha só, querida, a vista que nós temos. Olha que bacana essa vista de acesso aqui, ó, pra orna, pro mar. Aqui, ó, nós temos a piscina do condomínio, tá? Deixa eu apresentar o condomínio pra vocês, olha só, queridos. Nós temos aqui quadra de frescobol, tá? Temos campo de futebol, salão, salão de jogos aqui também. Então, assim, pra você que procura tranquilidade, você quer soltar todos os meninos aqui pra brincar, as crianças, vocês podem ficar tranquilos. Aqui é um condomínio super seguro, tá? Muito, muito bem cuidado. Tem pessoal da recriação que cuida da piscina e da área de lazer também, tá? De frente pro mar, então, assim, esse condomínio aqui, pra quem já conhece, já vem aqui pro litoral, já se hospedou aqui nesse condomínio ou até alugou um apartamento, sabe do que eu tô falando. O Ilhas do Atlântico é uma das referências aqui no litoral em apartamentos, tá, querido? Vamos continuar aqui, então, ó, nós temos a nossa sacada aqui com vista pro mar e churrasqueira. Olha só, querido, mas tá bonita essa decoração, hein, querido? Eu gostei bastante, é uma coisa clima, nada muito pesado, ó. Tem um espelhinho aqui bem bacana, querido, olha só. Tá muito calor no litoral, nos últimos dias, tem feito muito, muito calor mesmo. 37 graus aqui, sensação térmica, bem agradável pra você curtir uma praia, tá? Nós temos aqui o banheiro. Deixa eu acender aqui a luz pra mostrar pra você, querido, peraí, isso. Deixa eu dar uma ajuda aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu voltar aqui no banheiro. Peraí, querido, olha só. Estamos no banheiro aqui também, hein. Bem legal, né? E o nosso quarto, tá? Ele é um quarto de casal, querido, ele é só um quarto, mas também já tá todo prontinho, ó, todo decoradinho, bonitinho, bem bacana. Então, pra você aí que tem um ou dois filhos, esse é o apartamento ideal, tem o quarto de casal, tem aqui o sofá-cama, né, que dá pra comportar todo mundo. E olha só, todos os ambientes são climatizados, tá? Com ar-condicionado. E aqui, ó, no quarto a gente também tem vista pro bar, tá, querido? Vou entender aqui a vista, ó. Então, um apartamento, pessoal, muito, muito bem decorado, tá? Um apartamento excepcional, tá? Entrou pra gente agora essa unidade recentemente aqui no condomínio. E o melhor, querido, é o seguinte. Essa unidade aqui, a maioria dos apartamentos aqui no condomínio... Deixa eu só apagar a luz aqui do... Então, ó, a maioria dos apartamentos aqui do condomínio, eles são somente uma vaga de garagem, tá? Esse apartamento, ele é o diferencial, ele tem duas vagas de garagem. Então, se você quiser trazer alguém, vem um amigo aqui curtir com você, né, tomar uma cervejinha, vem aqui aproveitar, quer vir conhecer aqui, tomar uma cerveja com você, ou fazer aquele churrasquinho ali na nossa churrasqueira carvão, querido. Ou até mesmo eu, olha só, eu já venho aqui e coloco o meu carro aqui também dentro do condomínio, né? Bacana o carro, não precisa... E o legal também, tá? Na frente, na área, lá na área frontal do condomínio, tá? Na portaria, tem uma área de visitantes. Então, também, se a pessoa não conseguir... Tiver mais gente que vai vir, algum parente ou algum amigo, você pode deixar também lá na área de visitantes na frente do condomínio, que também tem um estacionamento que comporta bastante o carro, querido. Pessoal, tá ou não tá? Fantástico, bem aconchegante, olha só, vou até sentar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que maravilha, querido. Você senta aqui, você curte aqui sua televisãozinha, olha só que legal, tá? Dá pra aproveitar aqui, ó, essa visão maravilhosa que nós temos aqui da praia, tá? É legal essa janela aqui, ela tem sistema REC, né, que ela tem um sistema que as janelas abrem aqui, como se fosse uma cortina. Dá pra gente curtir essa vista aqui, acordar de manhã, ver o sol nascendo, né? E também temos aqui, ó, essa vista maravilhosa aqui pra Serra do Mar, né, querido? E o condomínio te tem uma infraestrutura aqui, você pode aproveitar tudo. Se você quiser ficar dentro do condomínio, claro, você vai ter uma praia ali maravilhosa, mas o condomínio te oferece uma estrutura muito, 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 muito bacana, tá? Você tem tudo aqui dentro, querido. Até agora, nesse período agora de alta temporada, tem o pessoal dos Ford Truck, tá? Dentro do condomínio, então você pode comer aqui dentro do condomínio, não precisa nem sair, tá? Já tem toda a estrutura aqui pra você curtir aqui com a sua família, segurança, conforto, tranquilidade, tá? Que é isso que o pessoal busca aqui quando vem pro litoral. E você vai estar muito bem localizado aqui no Balneário Flórida, de frente pro mar, um dos balneários mais lindos aqui no litoral, você pode comprar no mapa e ver. Muito legal mesmo, tá bom, querido? E também, eu sei que tô falando bastante, mas isso aqui eu tenho até... Deixa eu conversar com você, querido, porque eu tenho até que explicar isso aqui, tá? Balneário Flórida é um dos balneários que vão ser, tá? Adeptos aí, na verdade, vai passar aqui a reforma da orla, tá? Ele vai ser um balneário privilegiado também com a reforma da orla aqui da cidade. Então, é um balneário que hoje, um apartamento que vai estar... Eu vou colocar na descrição aqui o valor, tá? Provavelmente vai ter um acréscimo de 30%, 35% até 40% no valor. Então, pra você que quer um apartamento aqui no Ilhas do Atlântico, tem que aproveitar agora que esse valor, depois que sair a reforma da orla e o Balneário Flórida vai ser um dos privilegiados, tá? Vai aumentar, tá bom, querido? Então, não perca essa oportunidade. Eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, as minhas redes sociais, pra você vir aqui no Litoral e a gente fazer o melhor negócio, né, querido? Não pode deixar de vir aqui no Litoral e conhecer esse belíssimo apartamento, tá bom, querido? Fiquem com Deus e o corretor tá um. Tchau!